Salve rapaziada, Gadeia aqui, hoje vim aqui passar uma dica pra vocês, pra melhorar a mira de vocês Eu não tô fazendo mais essa parada porque, sei lá, me cansei Mas tenho certeza que vai ajudar vocês porque ajudou eu Você não vai perceber na hora, mas é algo que você vai melhorar, eu tenho certeza Que é o que? Médio, coloca médio, fácil, bot e vai só aqui Simplesmente isso, simples, fácil, prático Caralho, e por que que eu tô falando isso? É, me deu ideia, do nada, pra passar isso É A K47 não é só TEP, tá? Ajuda muito o TEP, mas não é só TEP Então o que que eu recomendo é você Nossa, é muito satisfatório isso Eu recomendo você fazer simplesmente pá, pá, mata os bonecos Aí você mata os bonecos e aí depois você vai pra um DM que tem pessoas jogando mesmo, sabe? Não é, bots Aí você treina o spray E o que que seria o spray? Simplesmente seria isso aqui Lembrando, sempre a mira na altura da cabeça, tá? Sempre atira e agacha Nunca, nunca agacha e atira Você tem que pensar que você tem que ser mais rápido que o seu oponente, tá? Isso aqui você tem que ter na cabeça Se você cair de frente aqui, ó Simplesmente isso, entendeu? É, eu acho que, eu espero que ajuda É Se vocês praticarem, sempre vai ajudar, vai melhorar muito a mira de vocês Tá? Eu sei que tem muitos players no momento melhores que eu Mas Uma ajuda é sempre bem-vinda, né? Não tô gravando muito por questão do iPad mesmo Quando eu tô gravando em CW, pá Junto com o Discord, junto com o TS ali Cai muito FPS Então 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 não tô Caralho Não tô gravando Tá? Mas eu vou Logo pegar um iPad Melhor, eu acho Aí eu volto com as gravações Aí eu vou tá PIC 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 Blenders Tá ligado? É E eu vou mostrar minha Sense pra vocês, tá? É Uma recomendação, primeiro Eu Eu peguei Sense não sei de quem Mas eu nunca copiei Eu sempre pegava uma Sense tal Vamos supor um Cosmos Um Um cara bom do momento Aí eu pegava E tipo Ah, tá muito rápido essa Sense Eu ia diminuindo Ia arrumando Até me sentir bem, sabe? Então isso que eu recomendo pra vocês Não ficar copiando, sabe? Nunca fica copiando Que uma hora você acerta na Sense Então eu vou passar minha Sensibilidade Minha Sensibilidade é 4.95x E 1.5y E 3 aceleração O que que é a MiraX? A MiraX é isso aqui, ó E a Y é isso aqui, ó Entendeu? A Y é pra cima e pra baixo Deixa eu matar esses Caralho Enfim É isso É 3 aceleração, tá? Aí você Eu antigamente Achava errado usar Aceleração Eu não sei quem que me falou Que era ruim Acho que era o Prinho Ele fez um vídeo assim Eu assisti E ele falou que a Que a aceleração era ruim Mas Enfim Eu coloquei Gostei E é isso Gráficos Eu tô usando baixo Baixo e médio Nunca gostei Do mapa muito brilhoso Muito Muito papapá Tá ligado? Mapa mais fosquinho Mais sem brilho Eu acho Que melhora A tua jogabilidade O jogo fica mais liso Até E é isso Tá ligado? Passar mais um pouco Da minha sense Uma Dicas Pra treinar É Com botes A mira A mira sempre na altura da cabeça Sempre dando tap Pra num DM Você soltar spray Numa CW Você tá com a mira Com a mira boa E E com spray afinado Porque a minha mentalidade É sempre É sempre ajudar Nem que seja oponente Mas que o cenário cresça Sabe? Enfim Dica minha Eu peguei essa dica Eu aprendi essa dica Com alguém Não é eu que criei Criei isso Tá? É Mas É sempre bom repassar Porque eu vi o vídeo Mas talvez vocês vão vir Entendem? Mas enfim É nóis Fiz esse vídeo Mais pra Mais pra quem Tá começando no jogo Pra E é nóis É E dá dica Pô Dá dica Pra o que Eu gravar Se vocês querem CW com cal É Se vocês querem Entendeu? E é isso Tô num puro Tédio Tô num puro tédio E resolvi gravar Pra vocês Fiquem em casa Se cuidem Usem álcool em gel Abracinho A mãe de vocês E é nóis Pô Valeu